Não, só tem que morar. Suporando tendões, um oferecimento de que variar. Inicialmente, segurando com a pinça, escolhe-se um dos lados, entra-se por dentro e sai na lateral. Agora, do mesmo lado. Um pouco para dar mais Linho Agora vai do outro lado Agora vai do outro lado Escolhe lateral e vai sair pelo mesmo Onde você vai sair no final Onde você entrou no começo Uau E agora vamos fazer o outro lado E agora vamos para o outro lado Fazer a mesma coisa do outro lado Obrigada Vai por dentro Sai por fora Pelo lado Isso, pelo lado Mesmo lado e cruza Vai pelo lado Que ponto Sai pelo menos Saindo Váu Parabéns